Oi gente, tudo bem? E o vídeo de hoje é um bolo grandão, sem farinha de trigo, de fubá com canela e coco. Esse bolo fica com um sabor único, muito fofinho e é rápido e fácil de fazer. Eu espero muito que vocês gostem, então bora aqui para o vídeo. No liquidificador a gente vai colocar dois ovos, um copo de açúcar, gente eu estou usando um copo de 300 ml, meio copo de óleo, uma pitada de sal e um copo de leite, como eu falei para vocês é um copo de 300 ml, esse leite ele está morno. E agora eu peguei metade de um limão e vou espremer aqui. Ele vai ficar parecendo aquela coalhada, sabe, que a gente faz? O leite já vai talhar ali na hora, aí você dá uma mexida, isso ajuda a deixar o bolo bem fofinho. Tá vendo? Agora a gente coloca aqui e é só bater bem. Vai ficar assim, ó. E agora a gente vai acrescentar um copo e meio de fubá. E vamos bater mais um pouco. Agora eu vou acrescentar um pacotinho daquele pequeno de coco ralado, é o de 50 gramas. Só que eu deixei ali mais ou menos um dedinho que é para polvilhar por cima depois que o bolo estiver pronto. E agora por último é uma colher de sopa de fermento para bolo. E a gente vai bater isso aqui só para misturar, tá? É uns 15 segundos aí. Vou untar a minha forma aqui com margarina, mas pode ser manteiga, óleo, o que você preferir. Essa minha forma é aquela redonda, mas quem quiser fazer na retangular também dá certo. Gente, aqui eu fiz uma misturinha com duas colheres de sopa de açúcar e uma colherzinha de chá de canela em pó. Eu vou polvilhar a forma com essa mistura e vou deixar um pouquinho para a gente colocar ali no meio. Dá uma batidinha assim para espalhar bem a canela com açúcar. E agora a gente coloca a massa só até a metade. Eu vou jogar o restinho aqui da mistura do açúcar com a canela. Gente, mas fica sensacional esse bolo. Se vocês fizerem para vender, vai ser um sucesso. Pronto, agora a gente vem com o restante da massa e coloca aqui. Fica um bolão, gente. E vocês viram como é fácil de fazer, né? Eu bolei essa receitinha aqui com muito carinho e ela deu super certo. Dá uma batidinha assim umas duas vezes na forma antes de levar para o forno. Meu forno está pré-aquecido a 200 graus e ele assou em 30 minutos certinho. Gente, olha o bolão que fica. Além de lindo, esse bolo é sensacional de gostoso. Gente, só façam. Depois vocês voltam aqui para me contar o que vocês acharam. Com certeza, esse aqui é um dos melhores bolos que eu já fiz. Passa uma espátula assim antes de desenformar, mas ele sai super bem da forma. Não fica grudado, ó. Se você quiser deixar ele assim, com a canelinha para o lado de cima, pode. Mas o meu eu vou virar ele e vou polvilhar um pouquinho do coco ralado. Que é para eu saber que esse aqui ele é sabor de fubá com canela e coco. Principalmente quem fizer para vender é uma dica boa para você lembrar do que, qual o sabor que é do bolo. Olha isso, gente. O bolão que fica. Façam aí que vai ser sucesso na sua casa, com certeza. Vocês vão ver como ele fica fofinho. E o sabor nem se fala, gente. É sensacional. Olha essa delícia. E o melhor de tudo, não leva farinha branca. Então, assim, compartilhem aí essa receitinha com quem gosta desse tipo de receita. Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Quero agradecer a todos por estarem sempre aqui comigo, deixando um comentário, deixando um like, compartilhando. Obrigada de coração. E convido ainda a quem não é inscrito, se inscreva nesse canal para acompanhar todas as receitinhas. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!